tem novidade chegando no nosso canal para você que curte produtos de qualidade atendimento para que deixe a sua casa ainda mais bonita então se prepara porque a predilecta decor tá chegando no nosso canal com vários horários trazendo os profissionais da área de decoração arquitetura para falar dessa marca que faz sucesso no Brasil todo e esse é o presidente aqui de piracicaba da predilecta para falar um pouquinho dessa marca que hoje assim é uma super referência né André é isso graça estamos muito felizes de estar aqui com predilecta decor a predilecta é uma das maiores indústrias do país né nós temos um parque tecnológico de 80 mil metros de produção né fazendo pinturas né laca acabamentos perfeitos né toda a linha de tecido também vidros tudo na indústria para que a gente cumpra a tradição nossa que é o prazo de 18 dias né é inacreditável porque assim a gente vem acompanhando de vocês que assiste ao nosso canal viu é a poucos meses atrás ele fez um lançamento inclusive é o CEO da empresa estava aqui da indústria estava aqui e o diferencial um dos grandes diferenciais é a entrega que é 18 dias aonde a gente consegue um prazo desse que a gente tá acostumado com que pelo menos eu que ando por aí escuto amigos falando a fiz um armário para minha cozinha já faz três meses não entregam eu já até paguei tudo e é a maior reclamação e você que está em casa também já deve ter ouvido alguém reclamando sobre isso e quando você fala que você entrega em 18 dias é uma coisa surreal pra gente é as pessoas as pessoas as pessoas se surpreendem elas quase nunca acreditam né mas nós temos mais de dois mil clientes atendidos com esse mesmo prazo a gente não tem nenhuma reclamação órgão público google né também consumidor né a gente realmente é muito rígido no prazo a gente pede faz todo o processo da venda né fechou a venda vai pedir já está pronta a casa aquela coisa coisa toda o apartamento a gente pede numa quarta-feira na segunda semana né na primeira semana corre a produção na segunda semana já estão ligando para agendar entrega então é muito rápido a entrega da predilecta é 18 dias às vezes 16 às vezes 17 mas a gente cumpre os 18 dias que máximo e a flexibilidade que você tem juntamente com os arquitetos né porque hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas quando vai construir a sua casa que é uma coisa diferenciada um armário diferenciado tem casas grandes e hoje em dia a gente pode falar que existe apartamentos compactos né e dando maior flexibilidade para os arquitetos em relação aos projetos né sim a gente hoje você tem um apartamento de 70 metros 90 metros 160 metros a gente é mobília inteiro o apartamento então a gente faz o home theater a cozinha lavanderia os quartos né casal solteiro faz a área gourmet né então a gente e hoje tem muita coisa assim tem ripado né as pessoas querem ousar né no projeto e a gente tem tudo isso aqui inclusive terminamos agora um projeto lindo ali né o muxarabe né ficou muito trabalhoso decorativo ao mesmo tempo ele está separando dos ambientes sim muito bonito depois a gente faz também uma filmagem dentro deste novo ambiente aqui da predilecta aqui é tudo novo showroom é novo eu convido piracicaba e região que assiste o programa né é a vir aqui tomar um cafezinho conhecer todo a equipe da predilecta que é uma equipe preparada uma equipe antiga né o pessoal conhece muito meus profissionais que são projetistas arquitetos né e decoradores e a gente tá aqui no coração da cidade para receber todo mundo né a predilecta tem um showroom grande até com hoje portas usinadas em laca acabamento fosco é portas de vidro em pintura que a gente pinta em 720 cores né na pintura fosca na laca com brilho né e também nos vidros né então assim você consegue fazer muitas coisas aqui na predilecta se você tá aí com uma loja idealizando vou abrir uma loja eu quero um aparador laranja de 48 né aquele bem é largo assim é como essa mesa aqui né 48 ó a gente consegue fazer na cor amarelo na cor laranja na cor goiaba violeta o que você realmente quiser nós temos a cartela de cor né você escolhe ea predilecta pinta pra você tá vendo só porque eu falei que aqui você pode imaginar ou aquela aquele ambiente dos seus sonhos que a predilecta realiza pra você por isso que tem parceria com todos os arquitetos com decoradores e mesmo se de repente você não tem um arquiteto quer mudar em uma sala ou um quarto você pode vir aqui que existe profissionais aqui que vai fazer pra você todo o projeto pra que você consiga visualizar e hoje em dia como é tudo é computadorizado você consegue ver o ambiente real quase sim a gente vai fazer o briefing do atendimento né vai pedir a planta ou vai medir né depende de como está a situação da casa do cliente e vai desenvolver esse projeto vai agendar com o cliente pra vir na loja né e ele já vai ver tudo pronto né inclusive na hora que ele ali ah eu gostei desse tom do amadeirado gostei do outro tom do amadeirado na hora a gente já troca e já consegue isso a gente já consegue ver do jeito que vai ficar prontinho né que bacana e o pós André me fala um pouco do pós pós venda da predilecta eu costumo dizer que a gente é excelente né a gente não tem nenhuma reclamação né no google e nem sites em lojas porque a gente às vezes a André aqui chegou com uma avaria a gente já resolve nós temos uma equipe técnica para já ir lá já ó chegou batidinho então vamos trocar já tá montando né já tá pedindo e já tá chegando porque a indústria é do lado de Sorocaba me conta onde fica a indústria a indústria fica do lado de Sorocaba em Salto do Ipirapora aqui do lado né pertinho são 80 mil metros de parque tecnológico eu convido você e a gente vai ter a oportunidade um dia vamos até lá mostrar pra vocês né chega lá em uma hora e vinte uma hora e meia depois a gente almoça em Sorocaba também e eu fiz essa visita com o arquiteto essa semana ele ficou muito feliz assim deslumbrado com a tecnologia com tudo que ele viu redondo a fábrica em movimento com tanta gente aquelas máquinas todas alemãs italianas inclusive até para fazer ripados muito finos a gente tem hoje uma máquina que chegou agora lá pra fazer um ripadinho fininho assim mas com acabamento de indústria que o acabamento de indústria é essa fita de borda que é de 1.0 ou seja uma fita ABS mais grossa né que só tem em indústria esse acabamento e fica com esse com esse veja essa bordinha aqui ó ela não machuca olha aqui ó é verdade fica perfeito isso nunca vai descolar porque nós trabalhamos com a cola PUR que é para exportação então assim no Atlântico lá tá indo os containers né os móveis estão dentro mas só essa cola suporta a alta temperatura olha então indústria trabalha com cola PUR nosso grupo né que é a Cellmart que detém a predilecta dá todo esse acabamento e com um preço super competitivo e é móvel para a vida toda com certeza e olha como eu disse que essa a partir dessa semana vocês vão conferir né o programa que é a predilecta decor onde o André vai convidar arquitetos decoradores para dar dicas falar um pouco do produto do posto se realmente a entrega são os 18 dias então vocês vão poder acompanhar e aprender junto com a gente um pouco sobre esse mundo né dos armários planejados né sim e os arquitetos eles já trabalham com a gente né então até mesmo no evento anterior né muitos é deram seus depoimentos né a vontade aí reais né eles sabiam da entrevista eu fui entrevistando todo mundo e aí você via até falei para ele eu falei olha parabéns porque acho que os 10 arquitetos que eu entrevistei todos falaram muito bem dos produtos que é difícil né eu tava até comentando com uma pessoa a gente faz um intermédio por exemplo eu indico você como arquiteto faz vai traz o cliente para cá é uma super responsabilidade nossa validar um trabalho seu então a partir do momento que o arquiteto valida realmente é que ele tem certeza da qualidade da garantia do atendimento de vocês então é duas vezes gratificante e o parceiro né quando não é bom atrapalha uma obra atrapalha a vida deles né então a gente é muito real e muito claro com o compromisso do prazo da montagem da eficiência da excelência porque a gente sabe é eu por exemplo eu não gosto de ter uma reclamação meus funcionários seguem isso como cartilha né é a respeito de tudo que eu vivi de tudo que eu trabalhei aonde eu fui doutrinado a ser assim então assim a gente luta muito pelo cliente acontecer alguma coisa pode mas aqui a gente tem uma estrutura absurda para resolver todo o problema do cliente por isso que a gente tá com essa satisfação toda né desse pessoal estar junto com a gente trabalhando aqui em todos os seus projetos e a gente só tem a agradecer e que é continuar né com predilecta decor que eles venham aqui falem da vida deles como decoradores arquitetos né como profissionais e também do trabalho junto com a predilecta né com certeza André parabéns pela iniciativa parabéns pela loja acompanhando seu trabalho desde o início realmente é um garoto né é um menino e tem uma história fantástica e até um dia vou levar ele no nosso podcast para ele contar a vida particular dele a decolagem dele como foi que ele chegou até aqui então olha tá só começando né esse novo programa aqui no nosso canal que é predilecta decora então fique ligado que a gente tem muito conteúdo bacana para vocês muito obrigado André e a gente vai se ver muito vai se ver muito aí no decorrer do mês né com novas entrevistas com certeza beijo para vocês e até semana que vem e aí e aí e aí e aí